No vídeo de hoje galera, eu e o Trevinho não podemos sair desse círculo aqui pra capturar Pokémon e fazer um monte de Lucky Pixelmon Então fiquem até o final do vídeo pra conferir que eu tenho um desafio do like pra vocês Quer deixar o like e comentar a palavra Pokémon em 3 segundos? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o Trevinho E eu e o Supero Conseguiram galera? Então bora chegar em 4 mil likes E agora fica o vídeo que tá muito legal e muito divertido Trevinho, o que você pensa olhando tudo isso daqui? Nossa, eu sei qual que é isso aí Trevinho, eu penso em desistir Ah, não foi? Bom Trevinho, hoje vai ser um vídeo que a gente não pode sair do círculo vermelho Pra capturar um Pokémon Então por exemplo galera, eu abro, eu vou spawnar aqui um Pokémon É, sei lá, um Charizard digamos Vem um Charizard, eu vou tá dentro desse círculo vermelho E eu tenho que mirar no Charizard Se eu errar, eu sou obrigado automaticamente, Trevinho Abre uma Lucky Pixelmon da pior de todas Olha isso daqui Tem a Pink aqui? Não tem a Pink Infelizmente não tem a Pink Mas essa Poké... Essa Lucky Pixelmon aqui, ela é 99% comum E 1% de lendário Só tem 1% de chance de vir lendário, tá ligado? Ok Então é isso galera Então já clica aí no botão de gostei mano E também se inscreve no canal mano Pra gente bater aí nossa meta de 5 mil likes Que se bater, a gente pode fazer um vídeo desse Trevinho Trollando o Chiquinho com a Pink Sabia que o vídeo de hoje, ele tá na escola Por isso que ele não tá nesse vídeo de hoje Mas o vídeo era pra você trollando ele com a Pink hoje Olha Se eles chegaram É, mostra amanhã galera Então clica aí no botão de gostei E se inscreve no canal, beleza? Você quer ser o primeiro ou eu vou, Trevinho? Vai, você primeiro Por que eu? Ah, e tem mais uma regra Como eu estava fazendo o mapa Algum esperteiro falou Socorro, abre a Master Uh, eu só vou na Master Vamos fazer uma regra Que não pode repetir a Lucky Na rodada passada, beleza? Ah não É, isso mesmo Mas tem Master e Omega então Não pode repetir nas duas últimas rodadas Ah Espertinho né Bem espertinho né Tá Cara Abre Essa Master aqui, Trevinho Ah, alguém quer Master então né Vai Nunca mais abra o Master na minha vida Vamos lá Qual você quer Trevinho Ah, eu tô muito triste mano Eu quero aquela Master ali agora Ah, qual? Essa da minha aí que eu tô apontando Essa? Do lado Essa? É Por favor Master, mano Vem um Pokémon horrível pro Trevinho Nunca te pedi nada Erra 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 Vem pra cá, vem pra cá Erra Erra Vem pra cá, Dekué Vem pra cá, Dekué Erra Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não, Dekué Não, Dekué Não, Dekué Não, Dekué É impossível eu lançar daqui Vai, tenta Impossível Tenta Mentira que ele vai se afastar mais ainda Não, não, não Vai ter que tentar também Ele tá vindo Ele tá vindo Calma Calma E Deixa eu ver Fala, 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 fala Ah, não foi Então Deku, o Trevinho errou, galera Automaticamente ele tem que abrir uma lã de Pixelmon da pior de todas E não pode escolher Master mais, né Ah, é verdade, na próxima tem que trocar Nem sei o que é isso, mano Pokémon abajur, mano Nem lá, mano Ah, tinha desistido o tremo Nossa, tinha desistido Tá, agora é minha vez, né Eu não posso ir na Master Duas rodadas Tá, trevinho Ah, ele tá vindo pra perto agora Abre essa ômega aqui Abre essa ômega aqui na frente É essa aqui É Que bom, né Voltei Que bom que você errou ainda, né Nossa Mano Ai Quer ver que não vai vir nada, velho Não vai vir nada Tá vendo? Telo pai Como que vem lendário E um por cento Ah, não Ah, não Ah, que habilidade Habilidade, né Ai, que habilidade Aquela ômega ali, ó Qual, é essa? É É Pum Nossa, errei Eu vou acabar com você, tremo Não sei Você podia evoluir, né Podia? Podia Você que não podia Ah, pode Pode evoluir Você que não podia Se eu soubesse Se pudesse evoluir Eu ia pegar Tá, agora eu não posso Nossa E qual que eu vou agora, mano? Só na próxima rodada Tu pode ir no Master Eu vou arriscar Hã Abre aquela Azulava no final Qual? Essa Aqui? Não, do lado Do outro lado Isso Isso Meu Deus Calma 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 O pai É embaçado O pai Nossa Você acertou um ônibus Mano Com o Master Mal Caraca O pai É embaçado Isso é muito bom Eu ia ter que esperar Mais uma rodada Pra abrir a Master Não lembro Vai, abre a Master Vai, tremo Aquela aqui, ó Mas se eu perder Essa Essa É Essa É Tá Tá Não foi Já foi de propósito Já foi de propósito Pior que não foi de propósito Não é de propósito Não é possível Não é possível Rafa Não foi Não vai Qual tu quer Qual tu quer Qual tu quer Agora Que Qual tu quer É É Que eu tô me recompondo Trau, cara Essa aqui Tá Não eu ri muito disso Tá, trevinho Ai Ai meu Deus Velho Tá Essa tu escolhe Essa tu escolhe Essa aqui Mano Eu vou escolher Uma diferenciada Agora Mano Eu quero essa daqui Essa rosa Aqui Eu também ia escolher Essa Não essa aqui Mas a rosinha Errou Aff Aff Não foi Foi de propósito Vai Vai Foi de propósito Foi né Tão pelo pátria Vai Aff Não foi Não gostei Não gostei Pode fazer amizade Com o Melton Nossa Mano Eu tô só com os pokémons Legal aqui hoje Tá, trevinho Qual você quer Meu amigo Eu vou querer Ah Eu fui saindo Do circo Perdeu Eu quero essa Omega Block Aqui da frente Da árvore Essa É Ah, não O que Eu vou pegar Essa Ele é muito rápido Mano Ah, pegou Pegou Nice Não, mas legal Que eu tô com Três pokémons De água Deixa eu pegar Um elétrico Aqui Já tem dois Elétricos É, mas são dois Cansados Né, mano Não é São dois Cansadíssimos Tá Eu vou arriscar Mano Trevinho O teu Tava com a master Mano Eu já Faz o que Não, faz uma rodada Só que eu fui Na De lendário Né Eu vou na Uma da Ultra Beast Mano Abre essa Da Ultra Beast Qual? Essa aqui? Não, é do lado Essa? É, vai Ah, não Af não foi Af não foi, mano Tá, eu te entendo agora Eu ri Eu ri Mas eu te entendo Agora Tu pega o legário Carnivine Nível 24 Spawn, não é Certeza, né? Botou o level Eu vou capturar isso Vai Capturar Eu vou capturar isso Vai Eu tenho Clydon Eu vou capturar Vai lá Trevinho Eu nem sei mais Quantas rodadas Passou Já Eu também não Eu já Escolhi a rosinha Já? Eu acho que não Trevinho Tá, então eu quero Essa rosinha aqui Da frente Essa Não, essa aqui Que eu tô Essa Então vai E sabe o pior Ainda bem que eu não captei Seria outro Pokémon aquático Ele triplou o tempo Ele triplou o tempo Ele só foi um puladinho Já peguei Já o Ghibli Spawn, não vi Spawnou Spawnou Não vi Spawnou 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 Tenho certeza Que você spawnou Tá com a cara De quem spawnou É Você ter spawnado Um guardiope Mas não se quiser Não Você poderia Ter spawnado O Ghibli Pra eu pensar Que você não Spawnou O Ghibli E aí Isso mesmo Acertou Agora Spawnou Outro Vai lá Agora vai lá Pega o outro Vai Mano Essa é a Master Vai Essa aqui Aham Vamos ver Ah não Não Uh Você é bom Caraca Você é muito bom Acertei Que cara bom Vai Você viu Qual Essa aí Essa Não É da frente Essa Mano Mano Não foi De novo Pronto Pronto Seis pokémon Só pokémon bom Vou quase Ganhar Eu vou Falei o seguinte Mano Já que Mano Seu time Tá bem Tron Nossa senhora Deixa eu ver Como tá O time Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Essa aqui vai um nanico, velho, de um pokémon, mano. O Wolf tem que vir em todos os ônibus possíveis, né? Um foguete espacial. Que legal. Não é ruim, Tremil, é melhor que o Wolf. Não, não é ruim. Você estaria beando, Tremil de Raiva. Não estaria não, né? Ficou um filho. Abra essa ônibus aqui, vai. Vamos ver, vamos ver o pokémon gigante que vai vir. Ele não tá falando mais nada. Abra aquela lendária lá atrás, vamos lá. Tem certeza? Tenho. Essa? É, vai vir um pokémon super grande. Vamos ver o pokémon pequeno, vou desmaiar. Quer ver o pokémon grandaço que vai vir. Espera, deixa eu esperar ele vir. Espera ele vir. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Olha o drible, olha o drible. Olha o drible. Espera ele vir. Ele driblou. Ele driblou. Vamos ver qual que é o pokémon ruim que eu vou pegar agora. Uh, que pokémon ruim. Deixa eu te estourar, Roderick Roy, tchau. Deixa eu ver qual o timbre ruim que eu vou fazer. Vamos ver, deixa eu analisar os ataques. Ai, mano, eu não vou subordar, eu juro. Você ficou muito cansado, Trevinho. Oh! Quem será que vai ganhar? Vamos lá para a primeira batalha. Eu acredito. Preparado para a primeira batalha, Trevinho? Preparado! Vai ser melhor de três? Não, se a batalha for muito desigual, a gente abre mais alguma da lista, tá ligado? Vai, Rui, é. Tô confiante? Dois, dois, três. Tô bem, cara. Lógico que eu esperei, né? Isso de falar que o meu melta... É um melta de água. Não é. Vem no melta! Vem no melta! Vem no melta! O Flavius Trevor. Ele vai curingar. Já era, rapaziada. Já era, já era. Não dá hit kill. Ah, qual foi, Trevinho, mano? Olha lá, spawnou, né? Qual foi? Spawnou! Esse guard chomp é full spawn, né? Mas aí, beleza, né? Deixa eu mais spawn, mano. É full spawn. Nossa, quanto dano, hein, Groudon? Quanto dano, Groudon? Quanto dano, Groudon? Uh, precisa strike. Vou perder. Tô diminuindo a velocidade. Nossa, mano. Esse guard chomp aí levou muita coisa no meu time, mano. Nossa, tá maluco. O que eu vou usar aqui? Blast 2. O cara puxou um Blast 2. Tá, vamos lá, então. Uh, não tem dano! Não, né? Ah, mas olha o dano. Eu sou super efetivo, Trevinho. O teu dano é maior que o meu. Ah, mas que é super efetivo, né? Será que isso aqui dá... Ah, isso aqui dá menos dano, velho. Tô desistindo até... Nossa senhora. Ah, não. Mano. Sai daqui. Sai daqui. Não! Vai, usa ataque físico, vai. Ele tem. Ele tem counter. Nossa, que susto. Não tem. Nossa, eu jurava que ele ia ter counter. Mano, Glastrier é muito roubada. Ah, aqui... Acabou, Trevinho. Ou não, né? Nossa, acabou, acabou. 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 Ele é ridículo também. Vamos mais uma pra ver quem vai ganhar! A roupa deu o seguinte. A gente vai deletar todos esses Pokémon Trevinho. Tá, com prazer. Eu já deletei já. A gente vai abrir de duas em duas agora. Pode ser? Pode ser. Fala aqui pra nós. Fala pra nós. Quase foi. Deixa eu deletar esses Pokémon, rapaziada. E aí, a gente vai abrir de duas em duas. Quer ser o primeiro ou eu vou, Trevinho? Vamos ver qual Pokémon grande você vai abrir primeiro. Vamos ver, vai. Eu primeiro? É. Tá. É... A primeira... Pode abrir. Isso aqui vai ser o Stick do azar agora. Pode abrir essa Ômega aqui na frente, Trevinho. Ômega? É. Ó, ó. Ó o Stick do azar. Acertei! Não é um abraço, né? E aí, Trevinho. Pode abrir. Essa mostra aqui na frente. Aqui? Vai. Ah! 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 Abre essa Ômega ali na frente. Ah, não. Nossa, eu queria tanto que eles tivessem pegado do Meg. Agora abre aquela master ali atrás, no meio das árvores. Essa. Essa. Tem certeza? Aham. Tá, mas não travei ele. Não! Eu travei ele pro Trevor! Ah, não. Não valeu, Trevinho. Valeu. Tô falando que é um Type Noob! Ah! Mesmo assim. Valeu, não valeu. Tá, abre essa rosa aqui na frente. Essa aqui? Não, do lado. Do lado. Essa? Tá. E a segunda? Stick do azar. Vamos ver. Abre aquela lá em cima, o Trevinho lendário. Confia. É essa aqui? Aham, lendário. Meu Deus. Não foi, mano. Tá, eu vou ter que abrir uma normal. Então pega o pai. Preparado? Vamos ver. Ó o lendário. Essa arena. Não valeu. Não valeu. Vai, Trevinho. Tá, eu vou querer, Alfinho. Consegui. Essa rosa aqui na minha frente, aqui. Essa aqui? Empurrou pra fora, hein. Eu queria ter pegado esse canetinho. Eu também queria que você tivesse pegado. Mais um, Trevinho. Depois você abre, tipo... Ah, é verdade. Ah, mano. Eu fui colocar o que é mó bonitinho, mano. Eu vou querer aquela de outra bicha ali, ó. Essa daqui? É. Então vai. Vai. O cara tá com um prédio na frente deles. O cara tá com, sei lá, um arranha-céu. Não fala lá que você teve Eternatus, Ground e... Teve Giratina, mano. Hã? Teve Giratina. Você não fala, né? Não, ele é um Golurk. Não. Senhor Prédios, tá ligado? Nossa, como que eu vou vencer disso, mano? Você para aí? Vou perder, já era, mano. Olha lá, eles azarando. Essa eu vou pegar aqui, tá vendo? Essa aqui? É, vai. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Saiu o último Pokémon. Tô usando o Stick do azar ainda, tá ligado? Nossa, mano. Abre essa massa aqui na frente, tá ligado? Essa aqui? Não, do lado, do outro lado. Vai. Essa? É. É. F, não foi. Eu quero aquela Master ali, ó. Olha só. Essa? Não vai. Não quero abrir aquela ali pra ti. Essa? Fala comigo, não. Fala comigo, não, por favor. Agora eu quero essa uma aí debaixo da árvore aqui, ó. É essa? É. F, vou errar de propósito? Não dá pra acertar. Tá no meio da árvore. Tá no meio da árvore? Deixa eu me derrubar atrás da árvore, mano. Você é maluco? Acertou. Acho que ela tem evolução nesse Pokémon aí, velho. Quem será que vai ganhar, né? Nossa Senhora. Você para com isso, tá? Você tá me azaralhando. Tá bom com a batalha, vai. Tá ligado que é sua obrigação ganhar, né? Ah, você para com isso. Tá ligado, né? Vai. Você para com isso. Três, dois, um. Eu nem vi ataque, mano. Tu acha que eu não vi os teus Pokémon, não, né? Nossa, é uma... Tira a chuva aí pra nós, terminou. Deixa eu tirar antes de atacar, pera. Tá no. Não, tira a chuva. O que esse Pokémon teu é, mano? Eu acho que é fantasma, acho. Não, não afeta, mano. Não afeta, mano. Deixa eu deixar ele confuso. Deixa ele confuso. Ah, não, é tranquilo. Deixa eu dar a recover. Ah. Deixa eu dar a recover de novo. Nossa. Recover de novo. Que é a bola com o Trevor! Por favor! Ai. O que é isso? Estou confuso. Ah, não. O cara tá aumentando todos os statuses do cara, velho. Tá. Nossa, velho. Sai daqui, Nelph. Pokémon insuportável, mano. Sai daqui, Nelph. Nossa, mano. Cadê? Ainda bloqueou meu ataque. Vou furintar ele pra sempre agora. Nossa, mas quanto dano, hein? Tchau, né? Eu vou furintar de novo. Nossa, mano. Nossa, mas que que é isso, mano? Ah, tu tá com alguma habilidade aí, velho. Algum Pokémon. Não. Não. Vamos, Groundon. Continua. Será que isso aqui tirou mais vida? Vai testar. Não! Nossa, devia ter ficado disso. Dez do começo. Nossa. Não é possível. Sou mais rápido, né? Tá, sou. Mano, é um Virizel, mano. É um Virizel contra todo mundo, mano. Espera, é só o Virizel? Não, não é só o Virizel. Não sei. Não sei. Tá, mano. Agora tem dois Giratinas, mano. Nossa, senhor Sartinhas, mano. Acabou. Nossa. Olha, acabou, né? Não, não tem o que fazer, não. Vamos ver. Nossa, meu time veio muito cansado. Ai. Ai, é bem... Eu dei meus cliques ali. Ai, ó, filho. Acabou, mano. Ai. Nossa, quase, quase. Vai, vai. Falamos aí, falamos. E agora a gente vai ter que ir pra última rodada, Trevinho? Nossa, vai. Tá, Trevinho, agora vai ser de três em três. Beleza, mano? Beleza. Então começa aí, vai. Começa? Aham. Vai começar, né? Deixa eu ver. Eu quero aquela ali, ó. Na frente, ó. Aquela master. Essa? É. Vou contar cinco segundos, né? Sigo. Quatro. Tá muito longe, ó. Já era. Tá muito longe. Nossa senhora. Já era. Cadê esse bicho, mano? Ele é verde ainda, tá ligado? Olha lá. Nossa, ele nunca vai... Opa. Ai, amor. É que ele se move muito, mano. Ai, amor. Ele se move muito, mano. Vai! Eu vou ter que dar pra ele que tinha onde ele vai estar, mano. Olha lá. Tá muito longe. Vai. Vai. Tá, abre as ondas. Depois você abre tudo de uma vez. Tá. Tá, vai. Aquela verde ali em cima, ali, ó. Aquela verde ali, ó. Qual? Essa? A verde, é. Vai. Meu Deus. Tá. Tá, acertou o estacataca. Ali na frente, aquela lendária ali na frente, aquela lendária ali, ó. Essa? É. Pequeno. Pegou. Tá. Conseguiu. Ai, mano. Nossa, velho. Vamos ver a normal que eu vou abrir. Pode abrir aqui também, se quiser. É. Ninguém vai pegar ela mesmo. Ah. Nossa. Não sube. Tá, minha vez, mano. Primeiramente, Trevinho. Abre essa Master aqui. Qual? Essa aqui? Essa aqui da frente, é. Vamos ver. Segundamente, Trevinho. Abre essa Omega aqui. Essa aqui? Aham. Ai, velho. Não, porque não foi isso aqui. Ah, porque não foi, né? Não, esse Pokémon é bom, mano. Esse Pokémon é bom. E o... Última. Nossa, eu queria uma lendária, mas tá meio difícil. Abre essa lendária aqui, Trevinho. Tá. Essa aqui na frente, mano. Por favor, vem algo grande, mano. É, por quê? É, vai. Ah, não. Fala comigo, não. Fala comigo, não. Vai, Trevinho. Ai, 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 ai. Não fala comigo, não. Tá, a primeira que eu quero, mano, vai ser... Que era? Tá difícil aqui. Aquele... Aquela... Aquela Ultra Beast ali na frente, ali, ó. Tem uma... Tem uma Master aí na frente. Essa? É. Tá. Mas você já foi na Ultra Beast na passada? Ué, mas não podia? Ah, tecnicamente não, né? Como não? Mas foi duas rodadas? Ah, vai. Ou foi... Eu não posso ir na Master agora, tá bem? Tem que ligar, né? Não, mas vai. Vou falar. Vai na Master ali, ó. Tá com a cara fala dela, né? É. Uh, não foi? Nunca consigo pegar Pokémon na Master. Tá, vai nessa Omega aqui da frente. Oh, caramba. Uh, jogou já. Não, não. Ficou sem querer. Uh, Pokémon bom. Tá, a gente tem que abrir uma normal, né? Não vê que Pokémon bom eu vou pegar. Olha que Pokémon legal. Olha que... Combina com você. Que Pokémon legal, hein? Quem será que vai ganhar? Você, mano. O time tá um hipilante. Mano, eu tenho um Dodri-Wolf. Abre aquela outra bicha ali, vai. Qual? Essa aqui? Não, a outra. Atrás. Essa? É. Eu não tenho um Pokémon com o ataque trocado, mano. Nossa. Parado! Tá. Meu Deus. Não tem mais opção. Abre... Sei lá, mano. Essa Omega aqui na frente, mano. Nossa. É. Se a gente não fosse repetir, mano, a gente teria que ir na vermelha, mano. Aqui, essa aqui. Vai. Uh, essa aí é bom. Na frente. Tá, peguei o Swampert. Tá. Abre essa Master aqui, vai, Trivinho. Essa? É. Errei. Errei. Ah, acertei! Pegou ainda. Pegou ainda, que safado, mano. Tá, eu tenho que abrir uma dessa aí. Fala comigo, não. Fala comigo, não. Agora eu não sei qual é o pior, mano. Dodri ou Bufalante. Tá, vamos evoluir, que tiver que evoluir. Vamos pra outra. É, vamos evoluir. Bufalante. Bufalante. Mano, os céus estão até chovendo. Tá chorando já pra mim. Posso tirar ele da minha party? O que é ele? Mr. Rhyme. Não veio o ataque? Não, deixa eu ver. Vou tirar da party. Não, eu dei aí! Tirei? Eu tenho uma girafaringa. Mano, mas tem ataque, apóstolo, né? Não. Podemos ir? Não, né? Tirei de valendo, mano. Tem um lendário. Não, tem dois lendários, mano. Nossa. Olha o ataque que eu tenho. Então eu pego o pai. Hum, pera. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Nossa, mano. O meu tem shell smash, mano, mas é. Ah, mano. Que coisa horrível, velho. Na moral, mano. Ah, qual que é? O pior irmão ou a girafa, mano? Vamos lá, bufalante, vai. Ah, acabou mesmo. Vamos lá, bufalante, vai. Uh, bufalante é bom. Vamos, bufalante. Vamos, bufalante. Deixa eu já jogar fora esse bicho. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Uh, pega o bufalante. Pega o bufalante. Pega o bufalante. É possível, véi Tu pega o Mufalante Tu pega o Mufalante O Mufalante foi sinistro O Mufalante foi sinistro, mano Senhor, sorte Cara, acho que levou dor, não é, mano? Acho que é Eu acho que é O Mufalante foi sinistro, mano Só o Pokémon Não, e o meu, então? Nossa, o que eu vou usar contra o saco praga, aí, mano? Mano, é um Tapu Bolu Não é muito forte, trama É, é contra os meus, Pokémon Ah, não afeta, é verdade Ele é fada Uh, fada Ele é fada, essa coisa aí Verdade, é, todos os Tapus são fadas, né? Ah, a gente tem usado esse desde o começo Esse eu sei que não tem fada Nossa, Lunala Mas você trollou muito, mano Nossa, você trollou muito, mano Nossa, mas você trollou demais, Lunala Nossa Vamos ver que nem você tá aqui, rapaziada Não tem muito o que fazer, não? O que eu vou usar contra essa coisa aí Não pensa muito, Lunala Nossa, pior que ele é forte, né, mano? Eu vou riscar pra fazer uma coisa Nossa, mano Acordou? 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 Tá Tá Vamos, Lunala Safado, mano Vamos, Lunala Mais um rest Nossa, mano Tá Um Dois Acordou 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 Ah Nossa, mano Que cara safado, mano Nossa, qual foi, mano? Ah, agora tem essa coisa aí, mano Agora Uh Tá, vamos Não deu a Void Não dá a Void, Swampert, mano Não dá a Void, mano Quase foi O pior time impossível Pior time impossível Pior time Mano Teus Pokémon tinha ataque, mano Eu tinha uma Jinx Uma Giraparinga e um Bufalante Teus Pokémon tinha ataque, mano Eu tinha um Bufalante No meu time Eu tinha o Mr. Rhyme Mas ele é bom, mano É horrível Sem ataque, ele é horrível, né? Dodril não tinha ataque O Barbacali, sei lá, não tinha ataque Taca-ataca, não tinha ataque O único que tinha ataque Ele foi Foi embora Qual que tinha ataque? O Pau? O Pau, o quê? Falou pra nós, então Quase foi Senhor Sartinhas Não, habilidade 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 É igual a segunda rodada, né? Habilidade, né? É, habilidade Foi habilidade É, foi habilidade, né? Mas depois A minha habilidade foi maior Foi sim Ai, cara Eu vou deixar o vídeo por aqui, então Clique aí no botão de gostei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Amo vocês Tchau